Lindsay, boa tarde. Primeiramente vamos falar sobre esta vitória fora de casa, a terceira das Vingadoras como visitante no Campeonato Brasileiro Série A1. 1 a 0, gol de Dayana, resultado importantíssimo na briga pela classificação para a próxima fase. Verdade, Penel. Boa tarde, boa tarde massa. Nosso motorzinho hoje foi feliz em fazer um gol, a Day, nesse calor, nessa cidade, como uma vez na década de 90 eu ouvi aqui na cidade de Jesus. É um lugar muito quente, um lugar muito abafado e eu fiquei muito feliz porque a gente via muito mais o atleta do time adversário no chão, sentindo o calor, sentindo o cansaço do que as nossas. A entrega, a disposição tática delas, por vezes foi muito bom, muito bem feita, foi feita como a gente tinha pedido a elas, então, três pontos muito importantes. Abrindo espaço agora para as perguntas da imprensa, Petra Fantini, do Galo Delas, parabéns pela vitória e pela campanha feita até aqui. Qual é a sensação, enquanto comandante, de consolidar este time na Série A1 com três rodadas de antecedência, logo no primeiro ano da Elite Nacional? Petra, boa tarde. É meu título, é o nosso título. Quando a gente lembra que nos últimos anos, eu sempre enfatizei isso, de todas as equipes que subiam, três descia a probabilidade da gente descer, por mais que o projeto está sendo grande, é muito grande, porque a probabilidade do descenso é grande. Equipes com estrutura aí, estão na zona do rebaixamento, estão lutando para não cair, e são times de camisa masculina, são times que estão investindo, então, assim, a sensação é maravilhosa. Só que a gente não vai parar aqui, não queremos parar aqui, como eu sempre falei, passo a passo, pouco a pouco, e foco, jogo a jogo. Marcelo Amorim, da Rádio Elo Sabará e Elo Santa Luzia. Boa tarde, Líndice, uma vitória muito importante na competição. As Vingadoras vêm subindo de produção. Como aproveitar melhor as jogadas de bola parada? Boa tarde, Marcelo. Bom ponto, porém, a gente vem marcando bastante gol de bola parada, né? E essa evolução se dá pelas atletas, a entrega delas. Vou falar também da minha comissão, eu tenho muito orgulho da comissão, do trabalho deles. Domingo passado, nós ficamos no clube até às 15 horas, conversando, tentando entender como a gente podia melhorar a semana, como a gente podia melhorar as coisas. Então, assim, a entrega da comissão e a entrega das atletas é o que vem fazendo isso dar certo. Pergunta agora da Amanda Viana, do Planeta Futebol Feminino. Parabéns pela vitória, resultado muito bom do Galo, numa rodada que se desenha excelente para a equipe. Além da vitória, saldo de gols também era importante. Hoje o time poderia ter matado o jogo no primeiro tempo, mas acabou desperdiçando várias chances e o placar ficou curto. Agora, com três confrontos diretos pela frente, o que a equipe precisa fazer para continuar com resultados positivos e ser mais eficiente na hora de definir a partida? Perfeito, Amanda. Boa tarde. Deveremos ter marcado, sim, mais gols, mas vamos lembrar que no último jogo delas, elas marcaram três gols. No penúltimo jogo, elas empataram em um a um. Então, a nossa defesa, o nosso meio, o nosso ataque, hoje conseguiu ser produtivo naquilo que foi proposto. O jogo aqui é muito difícil. Parece ser fácil falar, mas é muito quente, é muito abafado. Assim como para elas, é difícil para a gente também, para todas as equipes que vêm. Mas eu acho que elas se sobressairam na vontade, na gana. Então, eu acho que a gente sai daqui, Amanda, com um saldo só positivo. Poderíamos ser marcados? Concordo. Eu fiquei muito brava nos três gols perdidos. Já cobrei as três meninas e vamos trabalhar mais para que isso aconteça e possamos ser mais eficazes no próximo jogo. A Amanda tocou num ponto interessante. São três rodadas para o término da fase de classificação, três confrontos diretos. O próximo contra o Flamengo. Na Arena Independência, a expectativa de um bom público e é mais do que nunca importante convocar a torcida para participar e apoiar o time nesse momento. Concordo, Pinel. Aliás, Massa, eu estou conhecendo a equipe há sete, oito meses desde que eu cheguei. Aliás, eu já conhecia, mas em loco, em ver os jogos, eu já tenho noção do quão grande vocês são. E eu não espero menos do que 20 mil no Independência. Tenho certeza que vai ser um jogo de muita entrega. Tenho certeza que vai ser um jogo muito bom. E se vocês estiverem presente, eu posso assegurar que isso vai nos energizar, isso vai naquelas energias de choque, energia de tesão de jogo, de vontade. Ter vocês junto a gente é algo inexplicável. Eu tive a oportunidade de passar por muitos lugares, mas sentir o que eu senti naquele jogo contra o Corinthians foi incrível, foi absurdo. Então, encarecidamente eu peço, venham, apoiem, estejam com a gente, porque se vocês estiverem, a gente vai longe. Obrigado, Linds, e parabéns mais uma vez pela vitória. Obrigado, Pinel. Massa, por favor, dia 20, às 20 horas no Independência. Vocês são a nossa décima segunda, segundo atleta em campo. A cada jogo, a cada passo, mais e mais essa parceria. Estamos muito orgulhosos de vocês. Existem coisas que vão melhorar? Muita. Nós já melhoraram muita coisa também. Então, é disso que vai melhorar sim. Parece ser uma frase pré-feita, mas infelizmente ou felizmente, quando se entrega, quando se tem alma, quando se faz as coisas, como tem que ser feita, a cobrança vai ser para eles. Eu me acostumo com o que é bom, eu me acostumo com as coisas legais que vocês fazem. Então, isso me faz cobrar que vocês sejam cada dia melhor. E eu tenho visto, nós temos visto nos treinos e nos jogos, que as coisas estão acontecendo. Bora, pra cima! Um, dois, três, alô!